O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem mais vasto que os caros é, é mais sobre a lei do céu. A nossos pais, que transgretina, Deus prometeu, Jesus. Que amor sem paura e risolvina, linda promessa da luz. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem que está o amor. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu e luz eu vou. Se os mares todos fossem tinta, e os céus sem fim fossem papel. E as hastes todas fossem pedras, e os homens todos escrevais. Nem mesmo assim, o amor seria descrito em seu. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem que está o amor. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu e luz eu vou. Ó Senhor Jesus, salvai o meu Brasil Conduzi os chefes da nossa nação Aos pregadores, dai conhecimento para o desempenho da grande missão Olhai, Senhor Jesus, a nossa terra amada Aos que se lançam na grande jornada A combater a incredulidade Olhai, Senhor Jesus, aos que se encontram em pleno deserto Para que encontrem o caminho certo Olhai, Senhor, a toda a humanidade Marchemos com Cristo, nosso comandante Para frente, avante, é grande a missão Nada mais tememos Nada mais tememos, só por Deus chamamos Se Jesus clamamos, Ele estende a mão Nada mais tememos, só por Deus chamamos Se Jesus clamamos, Ele estende a mão Olhai, Senhor Jesus, a nossa terra amada Aos que se lançam na grande jornada A combater a incredulidade Olhai, Senhor Jesus, aos que se encontram em pleno deserto Para que encontrem o caminho certo Olhai, Senhor, a toda a humanidade Deus, o teu nome é sim Inescrutável Deus, o teu nome é sim Deus, o teu nome é sim O mais supremo do mundo Na estremitosa trocela Não temerei Pois em ti, confiante, prosseguirei Porque és pra mim Em todos os momentos Desta vida Te amarei Senhor Deus, o teu nome é sim Manancial de amor Quem te conhece, ó Pai Não provam de sabor Com teu poder Seguro estou Na maldição Pois teu amor Lavou meu coração Hoje limpo estou O sangue do calvário Meus pecados já lavou, Senhor Deus, se o infortúnio vier Meu corpo abará Deus, se o infortúnio vier Minha alma aos céus Então Tu has de arrebatar Se eu perder A vida aqui Ganha-lhe Ganha-lhe Para viver um dia Junto de ti Porque Porque já provei O resgate Dos pecados Pelo sangue De Jesus Senhor Amor 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 Eu vou salvador, desamparado e morto na cruz, por meus pecados foste Jesus. A te cantar é meu prazer, pousa-me Cristo nesse mistério. Hoje é riqueza, vivo a final, herdei de Cristo a paz divina. Doce esperança reside em mim, sinto em minha alma, confuso sem fim. Desamparado e morto na cruz, por meus pecados foste Jesus. A te cantar é meu prazer, pousa-me Cristo nesse mistério. Desamparado e morto na cruz, por meus pecados foste Jesus. E num momento oportuno, nos troca em suave canção. Há um amigo que sabe, tuas tristezas e dor. Deseja manifestarte o seu inefável amor. Há um amigo que sabe, que Satanás pra mim ao redor. E que por ti sentias dores, e das que das tiernico amor. Quando estás fraco e abatido, muito distante a vagar. Há um amigo que aguarda, do pródigo filho voltar. Há um amigo que te ama, se forte e se fraco tu estás. Nunca abandona o seu filho, nas garras do vinho Satanás. De suas vistas distantes, nunca tu estás meu irmão. Qual é seu nome e perguntas, Jesus que nos dá salvação. Breve vem o grande dia, em que lutas vindarão. Todos os pobres agonias, deste mundo cessarão. Cessarão, cessarão no céu o pranto. Pois não há, pois não haverá mais dor. E ouvi, ouvi, ouvi-se ao canto, dos remidos do Senhor. Oh, que gosto estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto, e segui-lo sempre após. Cessarão, cessarão no céu o pranto. Pois não há, pois não haverá mais dor. E ouvir-se ao canto, dos remidos do Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Longe o sol já vai se pondo entre os montes. Volta, amado meu. No deserto eu me encontro, caminhar sem ti não sei. No oásis entre os lírios te esperei. És a fonte dos jardins imaculados. Volta, amado meu. És o poço eternal de águas vivas. Volta, amado meu. No deserto eu me encontro, caminhar sem ti não sei. No oásis entre os lírios te esperei. Volta, amado meu. És a fonte dos jardins imaculados. Volta, amado meu. És o poço eternal de águas vivas. Volta, amado meu. No deserto tadim. Volta, amado meu. Amado meu. Aí é o poço eternal de lá. Lösiz além do da corpina. Marinície ter a vida derus相adas em paz. E vivo está nos céus, só Cristo satisfaz, não crês no que ele fez, com esta incredulidade tu estás crucificando outra vez. O pecador que a Cristo não tem, já condenado está, e quando for sem Deus para o além, o céu não herdará, só Cristo satisfaz. Não crês no que ele fez, com esta incredulidade tu estás crucificando outra vez. O mundo vil procura esquecer, que Deus é o grande autor, da salvação de todo o que crer, em Cristo e seu amor. Só Cristo satisfaz, não crês no que ele fez, com esta incredulidade tu estás crucificando outra vez. Minha alma veio para resgatar. O bom Jesus do céu baixou, e em meio do negror do mal, sua graça me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou. Não vivo em trevas, vivo em luz, sim, foi Jesus, quem me salvou. Antes de abrir meu coração, por longo tempo me chamou. Mas quando ouvi, eu aceitei, sua graça me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou. Não vivo em trevas, vivo em luz, sim, foi Jesus, quem me salvou. Agora tenho gozo e paz, cantando e orando, assim eu vou. Sempre a dizer, sempre a dizer e a pregoar, que Cristo me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou. Não vivo em trevas, vivo em luz, sim, foi Jesus, quem me salvou. O Senhor, Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou. Os idos a vibrar no alêem, o dia já pintou. Alguém não tem paz, não penso serás, mas poderás o teu vigor em Cristo renovar. Pois a dor terrível transforma em gostar Não é segredo o que Deus faz Como fez por outros para por ti Com a graça perdoará Não é segredo o que Deus faz A noite não existirá Pois andarás com Deus Em alo de luz Nos caminhos teus Dei o poder que vencerá Andando com Jesus Crei em tal promessa De quem morreu na cruz Não é segredo o que Deus faz Como fez por outros para por ti Com a graça perdoará Não é segredo o que Deus faz Perdido foi que Ele me encontrou Neste mundo vi Tomou-me no seu sangue e me lavou Hoje sou feliz Hoje sou feliz Pois se meu temor Vou permanecer Junto ao Salvador Pois é escuridão, rai a luz do céu Pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu Se negra a noite assustar-me, vem, ouço a sua voz As trevas tornam-se na luz do sol, o meu Salvador Hoje sou feliz, pois sim meu temor Hoje sou permanecer junto ao Salvador Pois é escuridão, rai a luz do céu Pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu Quando bem perto me encontro da cruz Choro meus bispecados Canto, porém, ao sentirem Jesus Meus erros perdoados Cristo Jesus, ponte de luz Que emana do calvário Trouxe-me paz, teu conto verás Desde-me dom plenário Comigo estás, sempre serás Meu mais fiel amigo Cristo Jesus, a fonte de luz Leva-me ao céu contigo Quando bem longe me encontro do mal Sinto prazer Sinto prazer Sinto prazer infindo Vejo por fé na vitória final Meu ser ao céu subindo Cristo Jesus, ponte de luz Que emana do calvário Que emana do calvário Trouxe-me paz, teu conto verás Deste-me dom plenário Comigo estás, sempre serás Meu mais fiel amigo Cristo Jesus, a fonte de luz Leva-me ao céu contigo Amém 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 Amém